Oi lindezas, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Sua Cris Oliveira dos Santos e hoje lindezas eu vim aqui bater um papo com vocês, tá? Quem é do Instagram, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu mudei, né? Tem muitas pessoas perguntando por que que eu mudei aqui no YouTube mandando mensagem, querendo saber. E eu vim aqui conversar com vocês, explicar, né? Porque quem me acompanha lá no Instagram tava mais por dentro porque eu sempre comentava alguma coisa, né? Apesar de não abrir tudo pra vocês lá no Instagram, por isso que eu decidi vir aqui hoje contar pra vocês Cris, você mudou de casa por quê? Gente, é um assunto que eu demorei até muito pra vir aqui conversar com vocês porque foi algo que me deixou muito chateada, muito triste, sabe? Foi dois meses assim assustadores que eu vivi, dois meses de terror praticamente, ser bem sincera pra vocês em que eu fico muito triste, sabe? Muito, muito triste, não gostaria nem de estar lembrando isso mas eu vou contar pra vocês, até mesmo pra quem vive em comunidade, né? Quem vive em apartamentos, vive próximo, muito próximo de vizinho pra que se atente, não faça da vida do seu vizinho o inferno não, tá? Porque o que eu vivi, gente, foi praticamente o inferno, tá? Porque você não conseguir trabalhar, você não conseguir comer, você não conseguir ter paz é a pior coisa que existe na sua vida, tá? E foram muitas coisas desagradáveis que eu passei ali e que eu não gostaria de ter passado, eu não merecia ter passado, né? Eu tenho convicção e consciência disso, né? Então deixa eu começar contando pra vocês Eu moro lá já há muito tempo nesse apartamento, eu morava Desde que eu vim pra Leopoldina fazer faculdade, eu mudei pra lá Foi o primeiro lugarzinho que eu entrei, cheguei e senti que era a minha casa Tinha um maior carinho, adorava a vizinhança dali Adorava os proprietários que administravam o prédio, né? Gostava muito deles, inclusive eles moravam em cima Amava os vizinhos, pessoas boas, gosto deles até hoje, né? Os vizinhos da rua mesmo são pessoas muito legais Porém, nem tudo dura pra sempre, né? Uma hora ia ter que sair dali, isso é óbvio Mas não imaginava que seria de uma forma tão gravosa, tão ruim Tipo assim, praticamente fui posta pra fora, sabe? Eu me senti, o que eu me sinto é isso É porque eu sempre agi certo Eu sempre fiz a minha parte Eu sempre fui uma boa inquilina Eu sempre paguei tudo em dia Eu sempre honrei com tudo Levei vários prejuízos ali, tá? Isso eu falo porque Problemas lá já não são de hoje que tinha E eu tolerava porque gostava daquela casa Gostava daquele ambiente ali, né? Porém, com o tempo Foi se tornando, assim Abusivo Ruim Maçante Me fazia mal Foi me fazendo mal estar ali Então, como eu falei com você, já morava ali há muito tempo Desde que eu vim pra cá fazer faculdade Gostava Porém, quando os antigos proprietários decidiram mudar de lá Porque já estavam de idade E aí outra pessoa que foi administrar Aí degringolou tudo Má administração, falta de atenção Falta de empatia e de respeito Com a gente que morava ali Era isso que o antigo proprietário fazia Porque a gente ia, questionava alguma coisa E fazia cara de paisagem e não resolvia nada E aí começou aquela situação Muda a gente toda hora pra esse apartamento em cima E parava ninguém Toda hora tinha gente diferente mudando E geralmente as pessoas que eles botavam lá Pessoas que brigavam Do nada, tinha vez que eu acordava três horas da manhã Com as pessoas que moravam em cima Brigando, jogando tudo no chão Quebrando tudo E lá, os apartamentos eram daquelas tábubas escorridas, sabe? Vocês viram como é que era lá a outra casa? Então tudo que joga no chão é uma bala embaixo terrível É um barulho fora da realidade Pra estar despencando o prédio, né? E aí ia conversar com o proprietário Ah, tá acontecendo isso Tenta conversar, dá uma advertência Vê se resolve, se para com isso pelo menos E aqui as pessoas, gente Tem aqui em Minas Tem o costume de quando for discutir alguma coisa o casal Não é uma conversa não É briga mesmo de jogar as coisas no chão De gritar, um xingar o outro Mandar assim, vai pra lá, vem pra cá É isso, eu fico chocada Eu não fui criada assim Eu não vi isso dentro de casa Então, quando eu acordava três horas da manhã Com o casal brigando em cima da minha cabeça Batendo o porto, jogando tudo no chão Eu ficava apavorada Eu não dormia mais Eu falava, pronto, vamos se matar Entendeu? O problema não é eu querer interferir na vida deles É porque eles interferiam na minha vida A partir do momento que eu tô dormindo dentro da minha casa E que eu acordo porque o vizinho tá fazendo escândalo Gente, não tem cabimento, né? É muita falta de noção Então, pronto, começou isso aí Aí também era um inconveniente da conta de água Porque era interligado aos três apartamentos Então um gastava mais, outro gastava menos E pagava a mesma coisa, né? Eu pagava um absurdo de água O que eu pagava lá era muito mais Era o dobro do que meus pais e minha mãe lá na Bahia Que a água lá é muito cara Pagam, sendo que a casa anda cheia de gente no final de semana E aqui eu sozinha pagava o dobro O que eles pagavam lá Muitas vezes já paguei o dobro É absurdo Absurdo, absurdo E aí foi só estendendo Só eram criados novos problemas, né? Nunca ia diminuindo Nunca se solucionava nada Sempre assim, né? Muitos aborrecimentos eu vivia Muitos Mas eu sempre tentava contornar A escada Sempre limpei a escada Todo mundo que não mudava pra lá Não fazia questão de limpar a escada E fazia questão A minha hora é de sujar Jogava até lixo na escada e largava lá Com essa forte administração E essas pessoas que geralmente iam pra lá Passavam tempo e iam embora E toda vez ia, a gente pior Só ia piorando, gente Só piorava Não melhorava não, tá? Aí chegou o ponto De passar uns quatro meses a casa vazia Porque essa casa é de cima Porque o moço foi embora A família foi embora Ótimo Foi os quatro meses mais feliz da minha vida, tá? Vivendo ali Por quê? Não tinha essa zoada Não tinha briga Não tinha paixada De lá Deus Que comigo mesmo não faziam nada Eu pensei Ô meu Deus Graças a Deus Confia em Deus Agora vai vir alguém melhor, né? Ô Deus Que é ruim Ainda pode piorar, gente Me colocaram uma família lá E eram várias crianças E assim Pouco extremamente Muita Pouco se importando Se morava alguém ali ou não Embaixo, né? No meu apartamento No caso E aí mudaram pra lá Dia vinte e poucos De vinte e oito De junho Desse ano E minha vida De lá pra cá Viu o inferno Gente Eu passei coisas Que vocês não imaginam Muita arrastação de coisa O tempo todo Sem parar Vinte dias Que esse povo mudou E não parava de arrastar coisa E como eu falei com vocês O piso lá É esse piso de madeira Então correu O barulho é certo Mas tá tudo acabando Acho que era três ou quatro crianças Não faço noção E a zoada era incessante Eu fui e conversei com o dono Eu falei assim Ah, dá pra você dar um toque lá Pedir pra eles Diminuírem a zoada Porque eu trabalho em casa Eu faço audiência em casa E tá me incomodando muito Eu não tô conseguindo trabalhar Trabalho Fazendo vídeo Não tinha condição De fazer nada Aí conversei com ele Ele Tá bom Vou conversar Ele foi conversar Grata surpresa Passou uns dias Apareceram lá Não sabia nem quem que eram Essas pessoas Só sabia que tinha crianças Que gritavam o tempo todo Bati as coisas o tempo todo Uma perturbação Aí chegou lá na porta Tocaram a campanha Ah, é você que é cristiana Eu falei isso Ah, sou eu Duas mulheres Elas são lésbicas Moram juntas E pra mim Não faz diferença A gente veio aqui Porque o proprietário De imobiliária Falou que você tá reclamando A zoada A zoada infelizmente É essa mesmo As crianças têm que desenvolver As crianças Eu tenho o contrato de mão E a zoada é assim E essa daqui Que tá no braço Também vai começar a andar E vai fazer zoada E é desse jeito Eu não vou sair daqui O contrato é assim E a zoada é essa Olhei assim Eu falei Tá E aí outra coisa Você tá falando isso Da zoada Mas não é zoada Você tá com preconceito Com a gente Gente, eu não sabia nem Quem que era Quem ela Quem elas eram Eu não sabia Quem tava morando Nessinha Pra mim tanto faz Se é hétero Se não é hétero Que merda é que elas são Pra mim não faz diferença Esse tipo de pessoa Que acaba com a causa De muitos Entendeu? Arrogante Maeducadas Sabe Grosseiras Sem educação nenhuma Aí eu olhei assim Eu falei Então compra seu contrato De um ano Porque todas as vezes Que me incomodou Eu vou reclamar Aí é porque Eu tenho um filho deficiente E ele vai Ele arrasta E vai continuar arrastando Eu falei Gente, eu não quero Eu pensei Não quero estar no meio Disso não Essas pessoas Que é assim Sempre vindo de patia De respeito De consideração Gente O que ela tinha que chegar lá E falar era o que? Com pessoas normais Era falar o que? Ah, você me desculpa Por estar te incomodando Eu vou tentar amenizar A zoada Eu vou tentar amenizar Essas pancadas Correridas Não Foi totalmente oposto Eu fiquei boba Com a falta de educação Sabe? E assim Igual ela Que tem uns bandos Entendeu? As pessoas É totalmente sem noção As pessoas Estão tudo perdidas E aí Falou na minha cara Que eu tava reclamando Na hora da zoada Na hora que eu era Preconceituosa Que eu tava de marcação Porque elas eram lésbicas Eu olhei assim Eu falei Nem sabia quem eram vocês Eu não sou preconceituosa Então nem aí Nem tô chegando, gente Eu peguei Parei Pensei Não quero viver Nisso não Não dá pra mim A partir daquele dia Eu comecei a procurar apartamentos E aí Piorou tudo Por quê? Se eles faziam zoada Eles passavam a fazer triplo Na hora que eu ia Fazer o almoço Por volta de 11 horas Esquentar o almoço Alguma coisa Eles iam pra janela Em cima da Pra janela da cozinha deles Que era em cima da minha Começava a bater lata Elas, criança Bater panela Fazer zoado A noite Na hora que viam Que eu apagava as luzes Que eu ia deitar Pra ver TV Ia todo mundo Pular Em cima Gente, imagina A talba corrida Juntava lá Acho que todo mundo Pulando em cima No meu quarto Sem parar Nãs duas, três horas Gritaria na varanda Dá pra escutar Pra escutar lá de baixo Gente, fizeram um terror Eu não tinha mais vontade de estar ali Eu não queria mais estar em casa Eu fiquei um mês E vinte e poucos dias Andando todos os dias Sem parar De oito da manhã Tinha vez que eu saia Sete da manhã Até nove, dez Eu lembro que teve dia Que até onze horas da noite Eu tava procurando casa E ocupo tudo isso A proprietária Entendeu? Porque Eu sempre fui uma bonita Linda Não merecia passar por isso E ele Ah não A criança tem deficiência Eu entendo que a criança tem deficiência Só que O que a criança tem deficiência Não se pode A pessoa mora aí embaixo E tá De madrugada Todinha a coisa arrastando Gente Era a noite toda Tudo arrastando Entendeu? Não eram momentos pontuais não Era o tempo inteiro Arrastando tudo Entendeu? E faz muita zoada Muito barulho Então é tipo assim Você hoje em dia O que eu percebi foi isso Que o que eles veem aqui É o que? É uma pessoa que trabalha Que corre atrás Que luta E muitas vezes Isso pra você é negativo Pra mim foi negativo Por quê? Pra mim ele falou comigo Ah não posso fazer mais nada Já reclamando Tá melhorando Eu não posso perder Não posso pagar A multa do contrato atual Coitada delas Dessa forma Coitada delas Que é uma criança deficiente E Ah Cristiane Tente lidar com isso Então é tipo assim Eu posso viver numa casa Que eu não consiga dormir Que eu não consiga trabalhar Não consiga comer Que eu sou pirraçada de noite Não tem jeito gente Então é tipo assim Não sei desse terror De vizinho não tá Que graças a Deus Foi uma luta Pra achar uma casa Quando eu achei Nossa Fiquei desesperada Passei um dia e meio Gente Arrumei tudo Fui embora Entendeu Tomei pavor Da casa Por conta dessas pessoas Que foram pra lá Realmente pra infernizar Não foi só eu que mudei não Tá Pra vocês acharem Ah Cris É você que é Cheia de dito Não Não foi só eu que mudei Incomodava muita gente Ainda estão lá Incomodando E Graças a Deus Eu tô aqui agora Né Quero esquecer Esse vídeo aqui agora Eu vou esquecer Isso que eu vivi Porque Foi traumatizante Não quero nunca mais Lembrar dessas pessoas Horríveis que passaram É seguir adiante Né gente Mas a experiência Que eu tive Ele foi horrível E Eu fiquei muito Magoada com o proprietário Muito 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 Extremamente Magoada Gente Teve dias lá De eu chorar Muito Sabe o que é Você tentar trabalhar Você tem que trabalhar Pra você pagar Suas contas E tá aquilo tudo Contra você Você só vendo Gente pirraçando Você tem que tolerar Que você querendo sair Dali de qualquer jeito Não ter saída Tá me sentindo Um bicho acuado Entendeu Quando eu fui ver Mesma situação Assim eu emagreci Horrores Emagreci lá Em 20 dias Eu emagreci quase 6 quilos Porque eu não tava conseguindo Nem mais comer Entendeu Eu não me sentia bem ali Mas Deus foi tão bom Comigo Que me deu essa casa Eu consegui achar Esse apartamento Que eu vou filmar pra vocês Essa casa agora Que já mobiliei tudo Já arrumei tudo Vou mostrar pra vocês depois Tá E eu tô muito feliz aqui Deus me abençoou Aconteceu muitas coisas No dia que eu mudei pra cá E assim Tô feliz Tô bem E eu só espero Que elas não tenham A retribuição do mal Do que elas me fizeram Tá Porque assim Foi um gasto absurdo Que eu tive pra mudar pra cá Né Mas Deus me deu condição Deus nunca me abandona Passei por aquilo Passei por aquilo Né De ficar várias noites Sem dormir Foi praticamente dois meses Sem dormir Era uma perturbação incessante Eu vou botar Ver se eu acho Aqui os videozinhos Da gritaria Que era de madrugada Arrastação de coisa Pra vocês verem No final do vídeo Mas tô viva Tô bem Né Superei mais essa Né Sou uma pessoa feliz Não faço da vida De ninguém um inferno Né Então não sejam Péssimos vizinhos Não tá Não vale a pena As pessoas lembrar de você Por uma coisa péssima Que você fez na vida deles Não Sejam bons vizinhos Todos os vizinhos Que passaram lá Nunca falaram isso aqui de mim Porque não tinham o que falar Falavam bem Tanto é que todos Que mudavam de lá Viam me pedir Desculpa Pra você fazer noção do absurdo Porque sabiam Que realmente incomodavam Né Mas tá tudo bem Tá tudo certo É a vida que segue Um beijo tá Tô bem Onze horas da noite E é só zoar daí Tô bem Aí vocês podem pensar Nossa Crescer exigente Não é questão de exigência Não gente Tem muitos imóveis Eu descobri bastante De domingo pra cá Porém Aquele negócio Você acha Ou muito grande Ou com Ou inacabado Vamos supor